A primeira reunião de transição entre o governo Tarso Geno e o futuro José Ivo Sartori aconteceu nesta sexta-feira na Casa Civil, no Palácio Piratini. Durou cerca de 30 minutos. Os representantes acertaram procedimentos e detalhes das futuras reuniões que começarão a partir da próxima segunda-feira, no Centro de Treinamento da Procergas. Uma reunião muito produtiva do ponto de vista das nossas intenções. Queremos agradecer a forma como fomos recebidos pelos secretários. A boa vontade, a disposição de realmente realizar uma transição republicana, transparente. E que tudo isso, enfim, venha em benefício do Rio Grande do Sul. O secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, avaliou o encontro. A ideia era estabelecer uma metodologia de trabalho. Foi o que nós definimos no dia de hoje aqui. A partir de segunda-feira à tarde, a Procegas estará disponível para a equipe do novo governador indicar seus nomes e começar seu trabalho lá. Nós designamos dois nomes, que é o Fausto, aqui da Casa Civil, e o Zé Almult, que é o adjunto do Conselhão. O governador Tarso Geno e o futuro José Ivo Sartori se reúnem em breve. Ficou previsto para a próxima semana. O governador Tarso Geno está voltando hoje do Rio. E acredito que na segunda-feira essa renda já esteja marcada.